Vida maravilhosa é a vida que nos seduz, João. De dia falta água, de noite falta luz. Moradores de Belo Horizonte e outras cidades da região metropolitana devem se preparar para a falta de água na próxima segunda-feira. A suspensão do serviço é por conta do corte de energia por parte da concessionária responsável. Quer dizer, corta energia e falta água, eu não entendi. E a concessionária responsável é a famosa CEMIC. Ô, Paulo Leite, olha aqui, segunda Copasa. Essa situação que me preocupa. Não há previsão para o retorno do fornecimento. Ele vai ocorrer de forma gradativa assim que a energia for restabelecida no local, viu, Paulo Leite? Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos. Os bairros afetados ficam em Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Juatuba, Matheus Leme, Matosinhos, Pedro Leopoldo e São José da Lapa. É cidade para dar e vender aí, ó. A lista completa dos bairros atingidos está lá no nosso site. Então entra lá, 98live.com.br, para saber se seu bairro vai ser afetado.